Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A gente começa a edição de hoje com um assunto que tem tirado o sono e irritado muitos motoristas. O preço da gasolina, que hoje é em média de R$ 4,25. E o manauense tem mesmo motivo para reclamar, porque uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional de Petróleo apontou o Manaus como a quinta capital com a gasolina mais cara do país. Mais uma vez o assunto é aquele produto que dorme com preço de R$ 3,25 e acorda acima dos R$ 4,00, a gasolina. Este taxista sabe bem o que é isso. O custo dele para abastecer o carro chega a R$ 3 mil por mês. Vai chegar a um ponto que vai ficar inviável trafegar com o carro, até para trabalhar, porque no meu caso eu consumo uma média de R$ 120,00 por dia de combustível, e para rodar 12 horas por dia. Bruno também amarga prejuízo. Ele diz que só com gasolina ele gasta R$ 600,00 por mês. Difícil para quem tem uma renda de pouco mais de um salário mínimo. Quem colocava R$ 20,00, R$ 15,00 e, por exemplo, eu que trabalho na minha moto, rodava o dia inteiro com R$ 10,00. Hoje você coloca R$ 20,00 para rodar o dia inteiro. É, o Bruno, o Sandro e tantos outros motoristas têm mesmo motivo para reclamar. O litro da gasolina em Manaus é o quinto mais caro do Brasil. É o que mostra uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo. Aqui, o preço médio dos combustíveis está cerca de 8% mais caro que em outras regiões do Brasil. Os dados mostram também que, além de Manaus, em outros municípios, como Tefé, a gasolina está custando quase R$ 5,00. O problema não é único do Amazonas. A região norte também foi considerada a área em que o motorista paga mais caro para abastecer o veículo. Não é que nós aqui em Manaus sejamos mais caros. É no estado do Amazonas devido à logística, devido à dificuldade. Por exemplo, no município de Benjamim, no município de Tabatinga, em Vira e Lunepé. Esses são difíceis por causa da logística. Independente dos motivos, a oscilação nos preços dos combustíveis deixa muitos motoristas inseguros. A gasolina está subindo todos os dias a gente tem um preço diferente. Então, tem dias que baixam, tem dias que sobem. Então, você nunca acerta o dia certo. Por isso, tem gente que se vira como pode para economizar. Tem um mercadinho. Aí, eu ganho em cima desse mercadinho. Eu tenho que repor mercadoria. Eu tenho que botar a gasolina. Isso porque a gente não sai no carro no final de semana. Ainda não se sabe se nos próximos dias ou semanas, os valores dos combustíveis vão ser reajustados. A Petrobras diz que os aumentos fazem parte da política de preço da estatal. Na manhã de hoje, funcionários de um supermercado foram impedidos de trabalhar por causa de um conflito entre o dono do local e trabalhadores de uma obra na Avenida das Flores. A confusão foi por volta das nove da manhã. Este vídeo mostra o momento em que trabalhadores se revoltaram com o avanço da obra para dentro do terreno deste supermercado. Hoje, eles simplesmente chegaram e ficaram por ali. Não nos notificaram de nada. A funcionária do Implube disse que tem um mandado. Eu pedi esse mandado da CEINF, aliás. Eu pedi esse mandado. Até agora, não apareceu o mandado. A Secretaria de Estado de Infraestrutura informou em nota que o proprietário foi notificado sobre a ocupação na área para a realização das obras. Mas o seu Francisco negou. Ele disse também que não é contra a obra da Avenida das Flores, mas pede legalidade nas ações. Veio um pessoal aí me dir, eu acho que eles viram que eu ia gastar, não sei qual é o valor. E de repente, para minha surpresa hoje, eles chegaram aqui com a polícia. Eu não sou bandido, entendeu? E com as máquinas. Não deixaram entrar caminhão, nem sair. E o próprio cliente não está podendo entrar, como vocês estão vendo aí. Segundo os funcionários, os clientes ficam inseguros em estacionar nesta área que faz divisa com a obra. Por isso, eles pedem a construção de um muro de contenção. E nessa quarta-feira, uma briga entre dois irmãos terminou com a casa da família incendiada na Zona Leste de Manaus. Dois filhotes de cachorros morreram carbonizados. O incêndio criminoso foi no Zumbi. Dona Ângela ficou com medo porque, além dos carros, havia um idoso dentro da casa dela. Tem um desespero, né, mano? Só fiz dizer assim, eu tomo conta da minha casa. Não deixa porque a gente luta tanto para ter as coisas, meu irmão. E ver as coisas da gente ser destruída, acabado na hora, isso é um desespero muito horrível. Desta casa só restaram as cinzas. Foi o resultado da briga entre dois irmãos. Segundo os moradores, um jovem de 23 anos brigou com o irmão de 21 e não satisfeito a ter o fogo na casa da família. Depois do incêndio, os irmãos fugiram do local. E segundo informações de moradores aqui da área, a família relatou que não ia registrar boletim de ocorrência sobre o caso. Eles fazem muita coisa aí. Nunca tive que orar na minha vida de denunciar. Nunca. Nunca. E eu vim aguentando isso muito tempo, mas graças a Deus acabou. Mas não parou por aí, não. Dois filhotes de cachorro que estavam dentro da casa no momento do incêndio morreram carbonizados. E em agosto, seis mil focos de queimadas foram registrados no Amazonas. E a maioria aconteceu no sul do estado. Por isso, para tentar mudar o cenário, hoje foram entregues kits para combater os incêndios. Os materiais vão ser enviados para 12 municípios do Amazonas. Doze municípios serão contemplados. Onde há um histórico de focos de queimadas. Hoje, atualmente, o município que mais tem queimada é o município de Apuí. Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em agosto aumentou 20% o número de focos de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. E a maioria tem acontecido nos municípios que ficam no sul do Amazonas. Só no último mês, foram seis mil focos de queimadas. E semana passada, foram registradas mil e quinhentas. E com os números altos, os trabalhos de combate têm sido intensificados. A campanha que a gente começou desde o Rio de Janeiro, hoje a gente materializa isso na forma mais objetiva. Com a distribuição de materiais, as ações de campo, alcançando as comunidades mais remotas do interior do estado. E tem acontecido muito por causa do período menos chuvoso na região. Mas o que também contribui é quando algumas pessoas colocam fogo em lixos nos quintais. Devem evitar de jogar, queimar lixos, materiais diversos, sem o devido controle, sem o devido acero que deve ter nos locais de queimadas. Ainda estamos longe das férias escolares. Faltam três meses ainda. Mas olha, você pesquisa valores de material escolar antes de fazer a matrícula do seu filho em uma instituição de ensino particular? Uma lei municipal obriga as escolas a disponibilizarem a lista com pelo menos 45 dias de antecedência da matrícula. E itens considerados abusivos pelo órgão de defesa do consumidor são proibidos. Quando começa o ano letivo, a lista de material escolar é sempre um tormento para os pais. Primeiro, é preciso organizar o orçamento, porque normalmente são muitos os itens pedidos pelas instituições de ensino. Para tentar economizar, porque é bastante coisa, pesa mesmo. Você acha que vem muitos itens na lista? Vem muitos itens. Muitos mesmo. Não é fácil, né? Não, não é fácil. Não mesmo. Uma lei municipal obriga as escolas particulares a disponibilizarem a lista de materiais escolares pelo menos 45 dias antes do início do processo de matrículas. E essa lista deve estar no site da instituição e também na secretaria da escola para que os pais possam observar-se, organizar financeiramente, pesquisar. E, é claro, escolher o que cabe no orçamento. E por falar em orçamento, a crise tem feito muitos alunos migrarem de escolas particulares para públicas. Para não perderem mais mercado, as instituições vêm tentando reduzir o percentual de reajuste das mensalidades. Então, não adianta a escola dar um reajuste acima do que o mercado que ela atende pode pagar, porque ela vai ter uma evasão muito grande. Então, há uma linha tênue aí. Então, tem que haver um consenso, um bom senso da instituição de ensino para que ela faça uma planilha adequada aos seus custos. Com a lista de material escolar em mãos, a Marisol se prepara com bastante antecedência para o ano letivo. Tem um filho na escola e o outro começa a estudar no ano que vem, o que aperta ainda mais o orçamento. Por isso, ela já fez uma verdadeira peregrinação. Percorreu várias escolas para pesquisar valores de matrícula, mensalidade e lista de materiais. E encontrou muitos itens que, por lei, não podem ser exigidos dos pais. Como copo descartável, aqueles pratos de papelão, papel higiênico, prato descartável mesmo. Eu disse, então, realmente foram coisas que a gente acabou verificando que não tinha cabimento ser pedido aquilo ali pela escola. Na lista de materiais escolares, os órgãos de defesa do consumidor não permitem que sejam exigidos itens como álcool, algodão, balões, pincéis para lousa, cartolina, escola, copos descartáveis, pendrives, cartões de mídia, entre outros. O Jânio, que é esposo da Marisol, teve que fazer sacrifícios para manter os dois filhos na escola particular. Uma das alternativas foi optar por uma escola bem em frente à casa deles, já avisando a economia com o transporte. A família também teve que cortar algumas despesas para garantir o ensino das crianças. Almoço fora, shopping, um lazer ali das crianças, a gente faz o lazer em casa mesmo. E é dessa forma que a gente tenta cortar algumas coisas só para manter ali a escola delas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.